Olá meus amigos e minhas amigas, quero ir para o meu canal, olha só gente, aqui está quase pronto, a gente já rebocou aqui essa parede, fez o telhado, gente aqui os vídeos vão vir novamente, passei um dia aí parado, porque muito trabalho no canal José Maria Lima, mas o Rob do Zé vai pontuar, agora eu vou ver se a gente pega firme mesmo, ok? Pelo menos um vídeo por semana, a gente vai tentar, pô aí gente, mas fique de olho, se gostou do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, para todos os vídeos que é para vocês, aqui gente, quero mostrar para vocês aqui esse pilão gente, isso aqui gente, é um pilão bem legal, aonde eu encontrei aqui na Casa do Norte, aqui em São Paulo, tem as Casas do Norte, e eu passei outro dia, tinha só um pilão, perguntei para a moça, a moça falou que ia trazer mais, e trouxe um pilão bonito aqui para ele, legal gente, um pouco caro, paguei R$ 270,00 esse pilão, mas gente, isso aqui, numa cozinha caipira, nordestina, a qual eu quero fazer a minha aqui, tem que ter gente, é necessário, num ambiente nordestino, caipira, que sou eu assim, eu sou um nordestino, bem da roça mesmo, então tem que ter, não só para enfeite, isso aqui gente, eu posso fazer uma paçoca de carne, uma paçoca de gergelim, de amendoim, o que eu quiser, pilar um arroz, no norte a gente pilava, vou ver se eu consigo arroz com casca, para mostrar como é que a gente fazia no norte, isso aí já tem muita coisa, legal mesmo, aí aproveitei esse pilão aqui, e comprei para cá, uma lâmpada boa gente, eu não sou eletricista, nem é propaganda, mas eu comprei uma lâmpada aqui, muito boa gente, paguei R$ 45,00 dessa lâmpada, só meus amigos, que ela é muito boa, eu não entendo muito de eletricidade, mas eu quero mostrar para você aqui, ela tem aqui, um ano de garantia gente, aqui um ano de garantia, se o defeito for de fábrica, eles trocam, ok, aqui nós temos aqui, uma potência extraordinária, a lume, aqui é R$ 2.400 de lume, aqui ó, aqui o bivolt gente, está falando daqui ó, ela é bivolt, pode ligar em qualquer força, é muito bom, bivolt aqui ó, muito legal, então não importa se a sua energia é R$ 240,00 ou R$ 220,00 ou R$ 110,00, dá para tudo aqui ó, aqui é iluminação branca, aqui ó, acho que é 650 kW gente, muito boa, e só 30 kW, acho que é de consumo, é bem pequeno aqui o consumo dessa aqui, para o tamanho dela, então é uma lâmpada muito boa gente, então a iluminação ficou legal, aqui eu vou, eu vou aqui, como é que diz, vamos fazer aqui ó, no canal, aqui olha como está claro, está quase noite aqui ó, olha o tamanho da lâmpada aqui ó, não dá para ver não, eu vou tirá-la para mostrar para você, a vantagem, a vantagem gente, é que ela não esquenta, eu trabalho de pedreiro também, tem outro canal Zé Maria Lima, e eu usava outra lâmpada, só que ela esquenta muito, bateu um pinguinho só de água, estourou a lâmpada, tem um vídeo no canal Zé Maria Lima, vocês vão ver, se vocês quiserem lá também, que a lâmpada estourou, uma lâmpada cara, paguei 44 reais dessa lâmpada, ela é, acho que é mercúrio, ou é mista, mas não é assim, e essa aqui é LED, olha o tamanho dessa lâmpada aqui ó, olha a grossura dela, ok, então ó, vocês veem que eu desliguei, aqui esquenta um pouquinho, mas aqui embaixo não esquenta de jeito nenhum, então essa é a vantagem, ela não vai estourar quando eu estiver rebocando parede, mas aqui o assunto é outro, vamos lá, vamos por aqui, olha só como é que ficou escuro agora aqui ó, olha como é que ficou escuro aqui ó, escuro, escuro, agora eu vou ligar a lâmpada para você ver como é que vai ficar, olha só, liguei ó, muito bom, gente maravilha aqui a cozinha, ainda não terminou gente, vou mostrar para vocês aqui, ali é o disco de arado, ok, ontem eu fiz uma farofa gente, veio aqui uns rapazes aqui me visitar, do canal Zé Maria Lima, eu fiz aqui uma farofa muito legal, com bacon, muito boa gente, olha só aqui ó, olha o pilão aqui, aqui tem uns milho aqui dentro ó, isso aqui ó, para pilar é uma maravilha, pilão, eu queria muito o pilão gente, fiquei muito contente quando consegui o meu, tá bom? Aqui gente ó, já estou aqui preparando para nós aqui, uma receita gente, aqui é um lombo de porco, certo? Aonde vai, vou fazer um lombo recheado, muito legal mesmo, tudo bem? Show de bola gente, então, daqui a pouco vou fazer. Pois então minha gente, estou muito contente, aí o canal chegou aí, mais de 7 mil inscritos, muito obrigado gente, então vamos que vamos, é assim, não quer perder as receitas, não quer perder o conteúdo do Rob do Zé? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, ok? E aperta para receber todas as notificações, se for no seu celular, você vai apertar o sininho, ali a sua direita, vai ter o sininho ali, inscreva-se, depois se inscreveu-se, aperta o sininho, você apertou o sininho, aperta o sininho novamente, aí vai aparecer três sininhos, no que aparecer três sininhos, você vai apertar lá em cima de azul, todas as notificações, pronto, todo vídeo que eu vou postar para vocês, cai diretamente, eu tenho dois, eu tenho aqui dois sobrinhos que editam alguns vídeos para mim, e a gente vai conseguir aí postar aí, pelo menos um vídeo por semana, ok? Procurar um conteúdo bom, tentar resgatar a receita nordestina, lá na década de 80, quando eu era garotinho, muito bom, gente, um bolo de, bolo de, como é que diz, bolo de milho com, como é que diz, com cravo, erva doce, coisas boas mesmo, tá bom? Com rapadura, gente, muito bom em breve, eu até fiz esse vídeo, mas não postei porque esqueci alguns detalhes dele, mas ficou muito saboroso, ok? Então aguardo vocês aí, se puder se inscrever, a gente vai ficar contente, mas não é obrigado, gente, é só se vocês se sentirem no coração, se Deus falar para vocês, se inscreve, vocês se inscrevem, se não, a gente entende, tá bom? Um forte abraço, fui, tchau, tchau!